Muito bem, vamos agora chamar ao segundo orador do dia, o Agostinho Especiale. Acho que estão brincando comigo, porque eles estão andando por todos os lugares aqui na sala. O Agostinho irá falar sobre os benefícios inerentes de ter RPKI implementado. Enquanto o Agostinho se prepara, vou dizer que o Agostinho é gerente de produto em Sirion, responsável na internet e serviços gerenciados de rede. Agostinho, passo a palavra para você. Obrigado, Carlos, pela apresentação. A ideia é falar de alguns benefícios adicionais que tivemos a partir da implementação de RPKI. E para falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre história também, porque vou falar de algumas questões que aconteceram no passado. Como o Carlos disse, eu trabalho em Sirion. Sirion tem menos de dois anos, mas eu vou mostrar um pouco a agenda agora. Vamos ter uma introdução, a história, para explicar como chegamos até a implementação de RPKI, alguns aspectos técnicos e também como utilizamos a tecnologia que na época estava implementada para poder implementar RPKI. Como divulgamos isso para os clientes, porque isso era importante. Você tinha que explicar ao seu cliente como você ia filtrar se havia algo de errado. Também estatísticas sobre o que aconteceu algum tempo depois com os prefixos dos nossos clientes. E alguns exemplos dos benefícios que nós tivemos a partir da implementação de RPKI. E espero também que, se temos perguntas, eu possa responder. Agora eu vou contar um pouco sobre a história que pertence ao Sistema Autônomo 3356. Quase que no final deste quadro cinza, aparece RPKI. Como eu disse, Sirion começa em 2022 a operar. Então, várias das coisas que eu vou comentar se referem a Level 3, que é o originário do Sistema Autônomo 3356. Aqui temos alguns exemplos de algumas cartas de autorização que tem o Sistema Autônomo 3549, que ainda é mantido em algumas cidades, mas já está de saída. E, por esse motivo, eu queria mostrar um pouco todo esse trajeto, essa trajetória, mas não queria falar sobre muitos detalhes. E agora eu vou contar como nós chegamos a tomar essa decisão de começar a trabalhar com RPKI, sendo que estávamos trabalhando com o Sistema Autônomo 3356. Eu chamo a atenção de vocês para essa seta vermelha na parte de baixo, com o Sistema Autônomo 3356 e RPKI na última parte. Em 2014, na América do Norte, muitos operadores de rede perceberam que existia uma falha no roteamento seguro e fizeram uma proposta de uma solução para este problema que estava acontecendo. Essa proposta para essa solução teve o nome de Routine Resilience Manifesto. E, como vocês podem ver aí, há 12 organizações que definiram e Level 3 era um dos principais colaboradores. Então, criaram essas boas práticas de roteamento, que depois derivou em manners, o que tínhamos antes na época, e depois a Internet Society considerou isso como boas práticas. Mas, aqui temos também os eventos de LACNIC e de LACNOG. Nesses eventos de LACNIC e LACNOG, durante essas épocas de 2014 e 2015, que já falávamos e apresentávamos tecnologia que era resolvida com RPKI, como implementar e tudo mais. Eu participava dos eventos, eu perguntava para os arquitetos da nossa rede, por que não estamos implementando RPKI, se em LACNIC já estamos falando sobre isso, também nos LACNOG. Então, eles diziam que havia algumas dúvidas, que não estava totalmente certo do que se tratava. Então, nós aproveitamos o evento da IETF de Buenos Aires. Quando veio o arquiteto da rede global 3356, que tomava as decisões em nível global sobre RPKI, que é o Eric Osborne. Na época, ele trabalhava em level 3. Então, nós aproveitamos para fazer perguntas. Nós tivemos uma reunião com Carlos Martínez, aqui de LACNIC, e o arquiteto de NTT, que também tínhamos algumas dúvidas. E também falamos com o chefe Haas, que era o presidente da IETF de BGP. O Eric apresentou todo mundo. Também temos o Daniel Coruchet na foto e Jorge Brites, que fez uma apresentação em um LACNOG de Rosário há algum tempo. Tudo avançava bem, não estávamos apresados, mas também não estávamos demorando muito. Estávamos trabalhando na implementação. Mas chegou um momento em que não tínhamos um plano, não havia ações. Não era fácil dizer que para uma data em específico, teríamos uma resolução para um sistema autônomo com tanto impacto. Até o momento, este site que está aqui, BGP Safe Now, apareceu e foi compartilhado na comunidade da internet global. E o sistema autônomo 3356 aparecia sem implementação de RPKI. E era justamente, como eu coloco aqui na parte de baixo, um dos que tinha as principais interconexões, de acordo com o ranking CAIDA em nível global. Isso gera mais pressão. Vejam só a data de abril de 2020. Isso é muito importante. Se vocês acessam este site, agora verão todos os sistemas autônomos que foram implementados, como as datas e o que cada um implementou. Isso foi o que nos fez ser um ótimo plano de ação para a implementação de RPKI e a execução do plano em si. Agora, falando especificamente da implementação de RPKI no sistema autônomo 3356, basicamente, o que vocês viram, provavelmente, na segunda-feira, neste evento, eu estive aqui durante algumas apresentações e vi estes slides. Alguns eram semelhantes a este que eu tinha para apresentar para vocês. Basicamente, nós fizemos o que diziam que tínhamos de fazer e colocamos isso em produção. Precisávamos ter os repositórios, os certificados, o cache e o validador e os routers. Temos este modelo aqui na nuvem, trazendo da internet, dos diferentes REARS, ao repositório do 3356 e distribuir por diferentes regiões, porque 3356 está em diferentes regiões em nível global. Para o caso da América Latina e o Caribe, tínhamos que contar com dois servidores para poder baixar e atualizar. Aqui vemos os componentes utilizados para este cache validador, que foi justamente a baixada regular dos ROAS, utilizando o R-Sync, que é justamente o que nós utilizamos para a sincronização. É um aplicativo conectado através de Security Shell, confere as mudanças e baixa unicamente o que mudou e não é necessário baixar tudo. Também, em algumas ocasiões, utilizávamos RRDP. Depois, a validação dos ROAS. Acho que no último slide, vou explicar mais um pouco sobre isso. Uma geração de uma lista de prefixos e a transferência da lista para os routers depois de terminando tudo isso. Vamos ver agora as ferramentas utilizadas no momento de fazer este trabalho e este desenvolvimento. Aqui temos a lista de ferramentas. Em todos os casos, estes slides têm um link para as ferramentas caso vocês queiram baixar e conferir mais detalhes. Se existe alguma referência, temos sempre o link aqui no slide para que vocês consigam baixar. Nós trabalhamos com todas essas ferramentas. Foi justamente tudo o que utilizamos no momento da implementação de RPKI. Muitos meses depois de que isso esteve em produção, somente temos produtivas Cloudflare e NL Netlabs, que são o primeiro e o quarto ponto que temos aqui neste slide. Com isso, estamos enviando esta solução de RPKI e está funcionando. Agora, aqui temos a mesma coisa em relação às validações. Uma boa parte do que já vimos na semana aplica aqui. Se o ROA for válido, será aprovado. Se for inválido, fica bloqueado. E na atualidade, poderemos considerar que deixamos avançar aqueles que não estão assinados. Mas, de alguma forma, cedo ou tarde, também filtrará. Não no curto ou no médio prazo, provavelmente. E como marcamos isso nas comunidades? Temos 901, se for um prefixo válido. 902, se não passa por este equipamento, se é justamente um prefixo inválido. E depois, 903, quando é um prefixo desconhecido. E esse justamente irá passar. Agora, vamos ver como vocês poderiam conferir os seus próprios blocos no sistema autônomo 3356. se tem etiquetas de diferentes formas. Vocês podem fazer isso com o ROA Views, consultando com essas diferentes comunidades, ou também acessando o Looking Glass. Vocês podem acessar o lookingglass.org. E o primeiro que aparece na lista é o sistema autônomo 3356. Se vocês acessam esse Looking Glass, inserem o BGP, o seu bloco e a máscara correspondente, se vocês baixam, verão a comunidade e como foi marcado, de que forma foi marcado. Quando é inválido, quando estamos rejeitando de alguma forma, bom, se a máscara da subrede não é adequada, pode ser uma opção, porque talvez foi assinado de forma correta, mas a máscara não é adequada, então fica marcado como inválido. Outra opção é se o sistema autônomo de origem não é apropriado. Vamos ver agora como fizemos a comunicação aos clientes. Houve diversas formas, não foi algo assim direto. Foi com diferentes publicações por e-mail, com um documento, informando tudo o que nós estávamos prestes a fazer, porque íamos filtrar alguma coisa. E antes de começar com esse processo de filtragem, tivemos bastante tempo com o RPKI em funcionamento, porém sem a filtragem de 902. e avisando, notificando aqueles que nós víamos que estavam errados na assinatura. Isso foi feito para evitar uma filtragem um pouco tosca e notificar antes seus clientes. Nós fizemos um webinário justamente para contar do que se tratava. Nem todos os clientes participam dos eventos técnicos e nem todos estavam cientes. Bancos ou outras organizações não sabiam disso. Participaram do webinário. Convidamos também o LACNIC. Foi em maio de 2021, e era coincidente com outros eventos que o LACNIC estava organizando, então não conseguiram participar. Convidamos também representantes da Internet Society para que comentassem um pouco sobre por que nós estávamos fazendo isso e que não era um produto nosso, que tinha algum motivo, digamos, sem justificação por trás. Tivemos a participação do Israel Rosas, da Internet Society, Daniel Tarrago, que foi arquiteto da rede em América Latina, que foi quem implementou também, Jorge Lam, que participa no LACNIC, também como membro de LACNIC. Ele esteve explicando todos os detalhes sobre como assinar os ROAS. Nós fizemos este convite com muita ambição, porque nós colocamos ali, entenda tudo o que você precisa saber sobre como criar ROAS. E montamos este webinário para os clientes. E Israel, por exemplo, recebeu muitas solicitações depois, porque as pessoas queriam que ele fizesse a mesma apresentação que ele tinha feito em eventos na Colômbia e em outros lugares. Tudo isso foi bem interessante. Mas o que vocês acham que aconteceu depois de que fizemos esta apresentação, contamos para os clientes e começamos a filtrar? Isto foi em maio de 2021, mais ou menos foi 30 meses depois, que vimos o que aconteceu. Assinaram ou não assinaram? Prestaram atenção? Consideraram essas situações? Vamos ver. Aqui uma estatística que a gente pegou com o Daniel, que estava na foto na terça-feira, quando estamos acabando de encerrar os números. Os prefixos dos clientes da Sirium são estes IRPKI, os inválidos. A gente não mediu, porque deveríamos ter somado todos os routers que recebiam. Isso seria bem complicado, mas os válidos a gente contou, e os que são desconhecidos também estão passando. Então, assinados temos em torno de 31 mil e sem assinar prefixos de clientes, e sem assinar tem em torno de 45 mil. Então, ainda estamos avançando, mas ainda temos muito a conscientizar. e ainda essa porção dos assinados vai ir crescendo em comparação com os não assinados. Vai ter uma... Vai ter uma outra... Estão muito mais cientes quanto aos filtros no âmbito global de se deixar passar ou não os que não estão assinados. Então, um dos benefícios que me trouxe, principalmente a mim, que participei desse processo manual, uma coisa que foi para além de ter implementado a IRPKI e dessas razões que eu estive referindo, um dos benefícios era quando a gente tinha algum cliente que tinha serviços conosco e em alguma hora, por causa do seu crescimento ou porque a alocação dos recursos tinha ocorrido no passado de uma forma diferente do padrão atual. Começava a crescer e levantava um link de backup com o terceiro. Se esses recursos pertenciam a Sirio, não podia anunciá-los... não poderiam ser anunciados por seu provedor de backup. Tínhamos o caso dos clientes multi-homed, que foi o que mais nos resolveu isso que eu estou contando. Também tinha casos que não eram necessariamente clientes multi-homed, mas clientes com vários clientes com recursos que nos usavam para fazer o tráfego por meio de seus clientes. Então, tem casos onde necessariamente outros clientes têm recursos e dão ao nosso cliente para serem anunciados. Um exemplo no IXP, que é real, eu tive que colocar uma foto bonita de Buenos Aires para que não ficasse tão feio, porque senão era só um documento impresso com o logo da Level 3, onde em duas linhas autorizávamos com a base, eu cobri alguns... apaguei os dados, porque é o nome do cliente, alguns detalhes que eu não tive autorização. Sim, tinha autorização da base para apresentar isso. Então, eu pedi a que a base levantasse os filtros para um sistema autônomo que estava anunciando o prefixo nosso. Outro exemplo, esse também temos autorização para referi-lo, é o IPNET, um provedor da Venezuela, que tinha serviços conosco e na medida em que começou a crescer, contratou um terceiro, e estava nos pedindo autorização para informar os prefixos desse terceiro. Esse seria o caso de um cliente multi-home para anúncio de links de backup. Neste caso, todos eles são endereços de IPv4. Este é um caso de um cliente de posadas, em 2018, já tem endereços IPv6. Era um documento bem extenso que pedia autorização para anunciar os recursos de terceiros. E o último dos exemplos é o cliente de um cliente que autorizava, seja lá quem for, autorizava a esse... Este provedor a autorizava para fazer os anúncios correspondentes. Então, como conclusão final, nossa situação atual é temos uma gestão administrativa manual que acabou, os ROAS são assinados para validar, em vez de assinar documentos, a filtragem automática por meio dos IRR, pode ser o interno nosso, da antiga Level 3, o LACNIC e outros REERS, ou o RADB, e temos mais informações sobre os IRRs aqui na lista. Espero que isto tenha sido útil. Meu intuito era compartilhar a experiência desta implementação e outros benefícios que nos trouxe para que não pensássemos que venha amarrado o RPKI apenas a uma questão de segurança, mas que traz outros assuntos. Ontem eu ouvi a discussão dos IPs, quando houve uma pergunta remota sobre hijacking, e uma das pessoas do painel falou RPKI e de fato traz muitas outras soluções, não apenas administrativas, mas a questão dos out-touch ou hijacking ou de leaking de BGP. com isso, concluí a minha apresentação, muito obrigado. Olá, Thomas Lynch, mais uma vez, Agustin, quanto tempo levou para vocês implementar isto? Começar a analisá-lo foi bastante longo, tivemos reuniões com o Carlos para resolvê-lo. Uma vez que Cloudler publicou este site, seu IGP Serviet, e tinha-se 3356 fora do radar, isso foi em abril de 2020, maio de 2021, já estávamos implementando, e mais de, assim, em um período de um ano entre testes e assim por diante, a gente conseguiu fazer menos de um ano, vamos dizer, os recursos consumidos em pessoas, teve uma equipe, a equipe foi global, tínhamos, para o 3356, tem o arquiteto global da rede, nós tínhamos Daniel Tarragó no âmbito local, nos ajudando nisso, e depois que a arquitetura definiu como isso seria feito, a área de planejamento foi que começou a executá-lo. Obrigada. você referiu que o que vocês usaram para marcar as rotas com a comunidade, com o estado RPKI, está muito baixo o som, pode falar mais alto, ficar um pouco mais próximo, melhorou? bom, seus anúncios para a comunidade IBGP, essa é uma prática, tem muitas outras redes que fazem isso, eu não sei, ou não, eu não sei disso, talvez esse é um cenário que pode ser problemático, se 3356 trabalha e não vai ter a capacidade de validar se uma coisa deu errada, devido ao tamanho da rede, precisaria de um novo anúncio de muitos roteadores mudando na comunidade. Então, talvez vocês precisem ter um sistema que se vai falhar, deveria falhar de forma transparente, eu acho que neste caso é uma rede muito grande e se você anuncia de que todos os roteadores ao mesmo tempo estão anunciando, isso pode gerar algum problema de instabilidade na internet, com essa preocupação alguma vez surgiu na equipe? Posso responder em espanhol? Atualmente não tivemos, eu sei que você fala espanhol, a gente se encontrou ontem e falamos espanhol. atualmente não tivemos um caso referido ao que você fala, mas tomo nota para avaliá-lo e talvez verificar mais tarde e ver que conclusões eu posso tirar. Obrigada. Eu tinha uma pergunta, mas estão me fazendo bullying o tempo todo? Eu queria perguntar Agostinho se você podia contar um pouco sobre a diversidade dos equipamentos que vocês têm e se viu diferenças no comportamento de diferentes comportamentos com diferentes versões de software que conduziram você a ter um plano B, alguma consideração especial. eu não tenho uma diversidade tínhamos dois servidores somente para a América Latina tem dois por região na rede global para esse download e processamento os caixa validators e os dois como no DNS para o plano B se falhasse um tem outro eu pensava mais nos equipamentos de rede os roteadores você não não teve situações que precisassem de atenção você esteve na reunião não sei se você quer contar lembra da reunião do IETF eu lembro da reunião lembro do fato da foto que você mostrou e eu acho que agora que você fala a forma que vocês abordam os problemas é bem interessante primeiro tem a comunicação com a comunidade no estudo anterior você fez a mesma coisa então parabéns pelo bom trabalho obrigada agora sim uma salva de palmas e aí Obrigada.